e fala galera sejam todos muito bem vindos o vaqueiro zé barreto né ele será aí um dos desafiantes aí é do boiá veloz aí da corrida do do parque a veloz é essa tradição aí né já todas as corridas que tem aí na corrida do parque a veloz tem as carreiras aí né dos filhos é do boiá veloz e todo ano é vaqueiros diferentes que correm aí esse boi né os bois aí dos filhos do do boiá veloz e é isso galera é vai ser corrida aí a partir das sete né mas que dá uma atrasada aí no máximo até umas oito horas e zé barreto né com certeza vai fazer uma grande apresentação aí na carreira aí né dos filhos do boi a veloz e vamos ver qual montaria que o zé barreto vai correr e é isso galera vou dar a finalizada no vídeo agradeço a cada um de vocês vem acompanhando valeu tamo junto é nóis